Já não caído mais nas roupas que eu cabia Já não encho mais a casa de alegria Os anos passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar Já não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Quando me toquei achei tão estranho A minha barba estava deste tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Não vou me adaptar Me adaptar